Olá, eu tô aqui no início do vídeo para pedir o seu like. Então, caso você goste do vídeo, deixe o seu like, tá? Não esquece. Hum, esse relógio é diferente de tudo que já vi em meu universo. Vamos lá então, mostra o porquê que você é o Homem-Aranha japonês que tanto falam. Yusho! Pra trás e se preparem, é hora de morfar! E o Faramun! Então! Ok, isso é muito legal! Caraca, maluco, como que tu fez isso? De onde que tu tirou? Maluco, tu tem um Megazord! Sou Spider-Man Power Ranger, pô! Sinceramente, eu não entendo os garotos. Tá tudo bem, amigo. Eu ainda te acho super legal, tá? Relaxa!